Oi pessoal, eu sou o Alexandre, fotógrafo do Quinto Andar e hoje estou aqui na rua Flávio Fongava, em São Bernardo do Campo para mostrar o imóvel para vocês, ok pessoal? Vou começar aqui pela sala mostrar aqui o outro, vamos logar a sala para vocês é um apartamento de três verbatórios, ok pessoal? Vou mostrar aqui a varanda da sala a varanda, é um imóvel muito bem localizado em São Bernardo do Campo com fácil acesso às outras cidades de MEDALEC e São Paulo, tá bom pessoal? Vou mostrar aqui o outro, vamos um pertinho da rodovinha Chieta vou começar pela suíte aqui principal depois a gente vai para os outros dormitórios, tá pessoal? já tenho alguns armários planejados aí bem bacana aqui está o banheiro da suíte, também completo o box de vídeo está lá, toda a loja completa, o espelho aqui é a varandinha do suíte, tá? vou mostrar o segundo dormitório ele também possui guarda-roupa para ele planejado, tá? e também possui varanda ok? vou mostrar o terceiro dormitório para vocês também possui uma varanda também tem um guarda-roupa aí planejado bom pessoal, mostro agora para vocês o banheiro social mesma coisa, box de vídeo está lá, toda a loja completa, espelho muito bonito, bonito e vamos agora para a cozinha aqui na cozinha também temos móveis planejados, tem um cooktop ok? vou mostrar aqui o outro lá para vocês e por último, a hora de serviço apartamento novinho, tá pessoal? muito bonito e é isso aí espero que vocês tenham gostado e para a gente dar uma visita super simples é só acessar o site do Quintandero, ok? muito obrigado, até a próxima com a tchau, tchau